Olá, ouvintes da rádio Tatuapé FM. Aqui é a Abai, a inteligência artificial que está trazendo inovação para nossas ondas sonoras. Hoje temos o privilégio de receber um talento poético incrível, o escritor Gustavo, autor do livro Lua Cheia. Gustavo, é um prazer tê-lo conosco. Gustavo, Lua Cheia, é um título tão intrigante. Pode nos contar um pouco mais sobre o significado por trás do nome do livro e como esse projeto se desenvolveu? Eu quero agradecer a rádio Tatuapé pelo espaço que está me concedendo nessa entrevista. E eu vou começar falando sobre o título dessa obra. O título remete a um poema inicial da obra, que é o poema Lua Cheia. Esse poema foi escrito em setembro de 2022. O livro é composto por 30 poemas, incluindo o poema inicial, Lua Cheia, e ele foi escrito entre 2022 e 2023. Está sendo lançado agora em 2024. Nesse livro, eu procurei fazer uma pegada mais, sabe, de misturar diversos gêneros poéticos. Então, no livro, nós temos poemas longos, poemas curtos e muitos haikais, poemas de três versos, de origem japonesa. Então, é um livro que, apesar de ter, sim, certos poemas longos, a grande maioria são poemas curtos, são haikais. Então, é um livro que eu tirei muita inspiração para fazer esse livro do modernismo, né, dos poetas modernistas. Gustavo, ao mergulhar em Lua Cheia, percebemos que você está vivendo o sonho que imaginou durante muitas noites iluminadas pela Lua. Como descreveria a jornada que este livro representa para você? Olha, eu diria que esse livro, ele é um sonho. Ele é um livro que contesta a realidade cruel que nós vivemos. As desigualdades do país, a violência que está cada vez mais crescente no Brasil. Então, é um livro que contesta a realidade, ainda assim fazendo uma crítica social. O Lua Cheia, eu diria que eu lutei muito, sabe, para construí-lo enquanto coletânea de poemas. Então, eu comecei escrevendo alguns poemas experimentais, lá para 2022, e eu vi que isso poderia virar um livro. Então, eu fui escrevendo poemas, e assim eu fiz esse poema, o Lua Cheia. Agora, um poema do livro, que eu acho que é um dos meus preferidos, é o Poema Livre, que é um poema que eu escrevi em homenagem à Semana de 22, a Semana de Arte Moderna. Esse poema, eu fiz ele em fevereiro de 2023. E é um dos poemas que mais representa a mensagem que o Lua Cheia quer passar. Como escritor, todos temos nossas influências. Quais são as principais fontes de inspiração que moldaram seu estilo poético e a narrativa de Lua Cheia? Bom, eu posso citar algumas influências, alguns poetas e escritores que influenciaram muito o meu trabalho. Dentre eles, o poeta maranhense Ferreira Goulart. Ferreira Goulart é um dos poetas que eu mais admiro. Ele escreveu poemas muito complexos, como, por exemplo, o poema Sujo e o poema Traduzir-se. De fato, Ferreira Goulart é um dos grandes nomes que influenciaram o meu trabalho. Outros grandes nomes são Paulo Leminski, Sérgio Vaz, que desenvolve um trabalho muito bom na Zona Sul de São Paulo, que é a Cooperifa, Ferreira, outros poetas como Carlos Drummond de Andrade. Inclusive, foi Carlos Drummond de Andrade que me fez gostar de poesia. Um outro poeta que eu também vou citar que me influenciou bastante foi Manuel Bandeira. Gostaria de explorar um pouco o cenário cultural brasileiro. Como você percebe a interação da sua poesia com o momento atual do Brasil? Existem elementos do contexto cultural que se refletem em suas palavras? Olha, eu vejo que, apesar de muitos contestarem isso, nós temos hoje grandes escritores, grandes poetas. E muitos deles são desconhecidos. Então, a gente tem, como eu citei, o Sérgio Vaz, o Ferrez. Aqui em Guarulhos tem um grande poeta que eu admiro muito, que é o César Magalhães Borges, que também influenciou muito o meu trabalho. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, é uma pessoa incrível. Também tem o Nibrizã, que é um poeta nordestino que reside aqui em São Paulo. Dentre muitos outros poetas que estão hoje produzindo poesia no Brasil. Então, eu vejo que, por mais que muitos contestem isso, eu acredito que o cenário cultural, principalmente literário brasileiro, continua bem vivo e bem forte no Brasil. O universo da literatura periférica tem ganhado destaque. Seu trabalho, de alguma forma, dialoga com essa vertente literária? Como você vê a importância da diversidade de vozes na literatura contemporânea? Olha, a literatura periférica tem influenciado bastante o meu trabalho. Então, como eu já citei, autores como Ferrez, como Sérgio Vaz e como outros, têm sido grandes influências para a minha poesia. A Coperifa, por exemplo, me provou que São Paulo, que as periferias de São Paulo têm muitos artistas bons e talentosos. Então, me provou que tem muita gente que produz cultura no Brasil e que, infelizmente, é ignorada pelo Estado, que é ignorada pelas secretarias da cultura. Então, eu acredito que a Coperifa foi uma grande iniciativa no cenário cultural de São Paulo. E aí E aí